E aí, tudo bem? Instrutor Ulisses Costa aqui. Pra quem ainda não conhece o canal, aqui o conteúdo diário e diversificado é sobre segurança privada. Eu sou instrutor credencial da Polícia Federal, também atuo na área da segurança privada e crio sempre aqui no canal, no Instagram, no Facebook, no Telegram, nos grupos, conteúdos informativos e instrutivos referentes à nossa área da segurança privada. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo e traga mais Irmãos da Segurança Privada pra se juntar aí aos mais de 44 mil inscritos do canal, ok? O tema de hoje é o vigilante, ele pode agir num local de crime ou em um crime que esteja acontecendo próximo, em frente, ao lado do seu posto de serviço? Essa é uma indagação que sempre gera algum tipo de dúvida, gera debate, gera discussão. Uns falam que sim, outros falam que não, alguns falam de prevaricação, outros falam que só pode agir no limite do posto e etc. Bom, a lei 7.102 de 83, que é o que normatiza o vigilante a 3.233, deixa bem claro que o vigilante deve agir simplesmente, unicamente, dentro dos limites do posto dele. Porém, o que leva a discussão ao debate? É o seguinte, no artigo 144 da Constituição Federal, diz que a segurança pública é um dever do Estado, porém, ela é direito e responsabilidade de todo, ou seja, todos os cidadãos brasileiros, todas as pessoas, empresas, instituições, têm a responsabilidade e o direito de prover segurança pública, não de atuar como agente de segurança pública, mas todos devem colaborar para a segurança pública em comum. Além disso, o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que qualquer cidadão, qualquer um, em um ato de flagrante delito, pode dar voz de prisão, pode acabar intervindo, né, além da legítima defesa, que quando você atua em legítima defesa, sua ou de outrem, para evitar, né, uma injusta agressão atual ou iminente é uma é uma excludente de ilicitude. Então, existem vários fatos neste, né, nessa discussão, nesse debate. Não existe uma receita de bolo. O que que acontece? É óbvio que se estiver acontecendo um crime na sua frente, você atua, por exemplo, num posto que é aberto, você atua num local público, você atua, vamos supor, num estacionamento de shopping. Estacionamento de shopping é um local público, certo? Vamos supor que na frente da portaria do estacionamento de shopping que você está, existe uma pessoa com um revólver tentando dar um tiro numa cabeça da mulher, você está passando próximo ao portão na sua ronda, você vê, você vai lá, dispara e acaba alvejando o meliante, você agiu em legítima defesa, então você salvou a vida de outra pessoa repelindo uma injusta agressão. Você vai ser preso porque você atuou fora do seu posto? Não, porque você cometeu uma irregularidade, você acabou agindo teoricamente fora do, num crime, numa ocorrência que estava fora do seu posto de serviço, porém você agiu em legítima defesa, então você vai ser absolvido desse crime. O que eu queria falar para vocês aqui, para vocês analisarem, é que não existe uma receita de bolo e o que tem que ser levado em consideração é o que o nosso maior patrimônio é a vida, então você sempre tem que colocar no balanço o que? Está acontecendo um crime, está acontecendo uma ocorrência que está em risco a vida de alguém, é uma idosa, é uma mulher grávida que está ali sofrendo uma tentativa de homicídio, uma tentativa de latrocínio, é uma pessoa que está na calçada do seu posto de serviço, está precisando de um socorro, está passando mal, você não pode ali amparar, chamar a ambulância, então são várias situações. É óbvio que você tem que ter um olhar crítico e você não pode se expor a riscos, podem existir golpes, podem existir tentativas de emboscadas, então o vigilante ele tem que sempre que agir com inteligência cerebral, inteligência emocional, sempre fazer tudo se respaldando, se resguardando, não cometendo excessos, observando o uso diferenciado da força, sempre observando as suas legislações, tomem muito cuidado, esse vídeo aqui eu não estou falando que é para vocês saírem prendendo pessoas fora do posto, fazendo patrulha, dando volta no quarteirão, nada do tipo, o que eu estou falando é que nem um vigilante vai ser incriminado, vai ser julgado pela sociedade, vai ser preso porque ele evitou um exemplo, um assalto, ou acabou, vamos supor, como eu disse, uma tentativa de execução, ele lá de dentro conseguiu alvejar o meliante, chamou uma visada para salvar a pessoa, ele não vai ser incriminado por isso, ah Ulisses, mas a empresa vai mandar embora, ele vai ser processado, qualquer um que agir, mesmo que em legítima defesa, vai responder o processo, são as vias legais da legislação brasileira, e se ele não cometeu nenhum excesso, agiu no parâmetro legal, ele vai ser absolvido, agora o que não pode é o vigilante querer sair para ficar caçando confusão na rua, querer prender gente do lado de fora, querer ficar dando enquadro, querer ficar caçando assunto, vendo maloqueiro na rua e querer ir lá e chamar atenção, esse tipo de coisa que não pode, agora uma ocorrência que porventura aconteça, ali na área perimetral de seu posto, onde está na visualização dele, às vezes ele não vai poder nem negar ajuda, porque dependendo da situação ele vai acabar se tornando alvo, ou ele vai acabar falando, ah, o vigilante viu e não fez nada, então senhores, nós atuamos numa profissão que nós vamos estar sempre entre a cruz e a espada, e não existe receita de bolo, você vai ter que analisar caso a caso, situação a situação, sempre lembrando de não cometer excessos, sempre lembrando do uso diferenciado da força, e lembrando, você deve agir nos limites do seu posto de serviço, porém, quando o bem maior que está em risco é a vida, cabe-se analisar e fazer um estudo de validade do risco, vale a pena o risco, se eu cometer esse risco eu vou salvar a vida de alguém, eu vou estar salvando a minha vida, eu vou estar evitando um mal maior, tudo isso será levado em conta, então eu espero que tenha entendido, se você entrou aqui e achou que ia ter uma resposta, ah, pode agir, ah, não pode agir, não tem receita para bolo, a portaria que é da categoria de vigilante, fala que o vigilante só deve agir nos limites do patrimônio, nos limites do posto de serviço, porém, como eu falei, a Constituição Federal fala que a segurança pública é um direito e responsabilidade de todos, e o Código de Processo Penal fala que qualquer um em um crime que seja ocorrendo ali em flagrante delito pode atuar, então você, se caso atuar numa situação dessa de crime, você vai estar agindo segundo a lei, tá ok? Então eu espero que tenha ficado bem claro, que tenha ficado bem entendido, não estou incentivando ninguém aqui sair fazendo, querendo fazer tipo de serviço de polícia na rua, não é isso, mas que nós estejamos atentos e também que não precisa ficar inventando o mito, olha, se o vigilante der um apoio ali, der um grito, às vezes só um, ô meu irmão, o que está acontecendo aí? Você já afasta um malfeitor, você já mostra sua presença física ali, já vai inibir um possível assalto, então muita gente fica, não, tem vigilante que quando vê algum tipo de coisa na rua, o cara até se esconde para evitar causar problemas, né? Então não precisa também ser um bunda mole, não precisa também ser um medroso, mas haja sempre na legalidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, se inscreve, deixe o like, compartilhe em todas as suas redes sociais, se você quiser entrar nos meus grupos, o link está na descrição, tá ok? E se você quiser conhecer os meus cursos que eu tenho extracurriculares online, o link também está na descrição. Abraço, fiquem com Deus, falou, fui!